Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Estou aqui gravando esse vídeo para apresentar para vocês o alecrim do campo Alguns seguidores me pediram para ajudar eles na identificação E o sol já está se pondo, já está indo embora Mas eu encontrei esse alecrim do campo aqui, ó Cheio de flores, lindo, né? Cheio de joaninhas, vaquinhas aqui nas flores dele, ó Está conseguindo ver a joaninha, ó, para você ver? E aí o alecrim do campo é fácil de identificar Ele parece um alecrim mesmo, um alecrimzinho, o rosmarino officinalis Mas ele tem um cheiro bem diferente, bem diferente O seu tamanho também é diferente, ele fica bem mais alto, bem maior Esse daqui é um alecrim novo e ele já está com 2 metros de altura Ele pode se tornar um pequeno arbusto aí com 3 metros de altura ou mais, tá certo? E tem um cheiro bem característico Costuma nascer muito em lugares difíceis, como beiradas de asfalto, beiradas de estrada, terras duras Ele é uma planta muito valente E é desse alecrim aqui que as abelhas, elas fazem o próprios verdes Que é tão medicinal, essa planta tão incrível E ele tem um cheiro bem gostoso Antigamente, as pessoas costumavam cortar o alecrim do campo E fazer vassoura para barreiras de terreiros e quintais É uma planta maravilhosa Ele está sendo muito procurado para tratar diabetes Porque é uma planta que tem o poder, tem condições De ser usado adequadamente, com frequência De ir regenerando as células pancreáticas Melhora também a eficiência da insulina Protege o pâncreas Então uma planta, para quem tem diabetes, é uma planta incrível, tá certo? Em todos os tratamentos de diabetes que nós fazemos Nós utilizamos o alecrim do campo Podemos mudar outra planta Mas o alecrim do campo, com certeza Ele sempre vai estar presente, tá certo? Este daqui é o alecrim do campo, cheio de flores E o dia já está indo embora, tá certo? Não sei se vocês vão conseguir identificar bem Se vai ajudar bastante esse vídeo Se não ficou bom, deixa aí um comentário Que eu gravo outro vídeo depois Quando tiver o sol bem claro É que eu cheguei agora E acabei me lembrando E encontrei esse alecrim tão bonito aqui E talvez o celular não consiga Deixar a imagem bem nítida, tá certo? Vou ter sementes disponíveis para vender Do alecrim do campo Da arueira salsa Da arueira vermelha Erva botão Cordão de frade Caruru Várias plantas Eu tenho sementes já que eu já coletei E são disponíveis Se você quiser comprar sementes Ou se você quiser comprar plantas secas Desidratadas na sombra De maneira artesanal Com carinho, com amor Com todo o cuidado Para que você tenha A melhor planta possível Para tratar a tua saúde De forma natural Você...